A escalada do monte Everest é um desafio físico e mental que muitas pessoas se propõem a enfrentar. Mas, para além do desafio em si, a escalada do Everest pode ser vista como exemplo de como o propósito de vida pode motivar e direcionar nossas ações. Para os alpinistas que se propõem a escalar o Everest, o propósito de alcançar o topo da montanha se torna uma força motivadora que os impulsiona a enfrentar os desafios da jornada. Desde o planejamento da expedição até o treinamento e a subida em si, cada passo é dado com o propósito final em mente. Assim como na escalada do Everest, encontrar o propósito de vida pode nos ajudar a enfrentar os desafios da vida com mais confiança e determinação. Quando sabemos qual é nosso propósito e para onde estamos caminhando, podemos encontrar motivação e direção para nossas ações e decisões. Mas, encontrar o propósito de vida nem sempre é uma tarefa fácil. Assim como os alpinistas que se preparam para a escalada do Everest, pode ser necessário tempo e esforço para descobrir o que realmente nos motiva e nos faz sentir vivos. Muitas vezes pode ser necessário enfrentar desafios e situações para descobrir qual é o nosso verdadeiro propósito. E ao encontrar o propósito de vida, podemos descobrir um senso de significado que nos guia em nossas ações. Podemos encontrar maneiras de servir aos outros com nossos dons e talentos. E fazer uma diferença positiva no mundo e de encontrar alegria e realização em nossas vidas e relacionamento com Jesus. É sobre isso que vamos refletir na mensagem de hoje. Então, deixe o like, se inscreva no canal e fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Veja o que está escrito em Miquéias capítulo 4, versículo 12. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor. Não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes para a eira. O texto de Miquéias capítulo 4, versículo 12 é uma importante reflexão sobre a confiança no plano de Deus para as nossas vidas. Embora muitas vezes acreditemos que temos o controle e conhecimento sobre o que acontece ao nosso redor, essa passagem nos lembra que não temos a capacidade de compreender completamente o que o Senhor Deus tem planejado para nós. Para muitos cristãos, a busca pelo conhecimento do plano do Senhor Deus é uma tarefa constante. Procuramos respostas nas escrituras, em nossas experiências de oração e também na comunhão com os irmãos. Mas muitas vezes, apesar desses esforços, nos encontramos enfrentando incertezas e dúvidas em relação ao futuro. Aqui a passagem de Miquéias nos lembra que a falta de compreensão do plano de Deus não é algo a ser temido, mas sim algo a ser abraçado. Afinal, é essa incerteza que nos permite confiar no Senhor e em sua sabedoria. Ao invés de tentar controlar e compreender tudo ao nosso redor, somos chamados a entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, sabendo que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem e para o cumprimento de seu propósito maior. Isso não significa que não devemos buscar orientação e discernimento, mas ao fazê-lo devemos estar dispostos a aceitar que a resposta que recebemos pode não ser a que esperávamos ou a que desejávamos. Ao invés de ficar desanimados ou frustrados, devemos lembrar que Deus está trabalhando em nossas vidas de maneira que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Essa confiança em Deus é um tema comum na literatura cristã. O escritor britânico C.S. Lewis, por exemplo, escreveu extensivamente sobre a importância da fé e da confiança no Senhor Deus, mesmo em meio a incertezas e dificuldades. Em seu livro, O Problema do Sofrimento, Lewis argumenta que a dor e o sofrimento não são uma prova de que Deus não existe, mas sim uma oportunidade para confiarmos em Deus ainda mais profundamente. De maneira parecida, o teólogo americano Timothy Keller escreveu em seu livro, Oração, experimentando intimidade com Deus, sobre a importância da oração como um meio de cultivar a confiança no Senhor Deus. Keller mostra que a oração nos permite reconhecer a nossa falta de controle e a confiar em Deus para nos ajudar e guiar em todas as coisas. A mensagem de Niqueias e do ensino cristão é que a confiança no Senhor é fundamental para as nossas vidas. Mesmo que possamos não entender completamente o plano de Deus, podemos confiar que Ele está sempre trabalhando em nossas vidas para o nosso bem e para a sua glória. Ao entregar nossas vidas nas mãos do Senhor e buscarmos sua vontade em oração e nas Escrituras, podemos encontrar uma paz e confiança que vão além de qualquer entendimento humano. Como cristãos, é o meu dever e o seu dever estar dispostos a abraçar a incerteza em nossas vidas e confiar que o Senhor está no controle, trabalhando para nos guiar em direção a um propósito maior. Essa confiança em Deus pode ser difícil em momentos de dor e sofrimento, mas é precisamente nesses momentos que devemos lembrar que Deus é fiel e que podemos confiar nele. Às vezes pode ser difícil manter a fé e a confiança no Senhor quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. Mas como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que mesmo quando não compreendemos o que Ele está fazendo, podemos confiar que o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Veja o que está escrito em Salmos 10, versículo 17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. O Salmo 10, versículo 17 nos lembra que Deus está sempre ouvindo as nossas súplicas e atendendo ao nosso clamor. Essa é uma mensagem de esperança e encorajamento para aqueles que estão passando por momentos difíceis ou que estão enfrentando desafios em suas vidas. Muitas vezes a vida pode parecer sem sentido e sem propósito. Podemos nos sentir desanimados, sem esperança, muitas vezes sem saber para onde ir ou o que fazer. É fácil se acomodar em uma rotina diária monótona, sem se importar com o impacto que estamos causando no mundo ao nosso redor. Mas essa passagem nos lembra que o Senhor nos dá ânimo para viver e que nossas vidas têm sim um propósito e significado. Deus não apenas nos ouve, mas também nos reanima. Ele nos dá força e coragem para enfrentar os desafios da vida e nos ajuda a encontrar significado e propósito em nossa jornada nesta terra. Um autor cristão que fala sobre a importância de encontrar propósito em nossas vidas é Rick Warren, autor de Uma Vida com Propósito. Nele, Rick Warren mostra que Deus criou cada um de nós com um propósito específico em mente e que ao descobrirmos esse propósito, encontramos significado e propósito em nossas vidas. Mas encontrar nosso propósito não é uma tarefa fácil. Muitas vezes é preciso passar por momentos de dificuldade e incertezas para descobrir o que o Senhor Deus tem planejado para nós. É nesses momentos que a passagem do Salmo 10, 17 se torna especialmente importante. Podemos confiar que Deus está nos ouvindo e que Ele está trabalhando em nossas vidas, nos dando força e ânimo para enfrentar os desafios que temos pela frente. Podemos nos sentir desanimados e sem esperança, achando que não temos o que é preciso para fazer a diferença no mundo. Mas o texto sagrado nos lembra que isso não é verdade. Deus nos criou com um propósito específico em mente e cada um de nós tem algo valioso e único a oferecer a este mundo. Por isso, é importante não nos conformar com uma vida sem significado. Devemos buscar a Deus em oração e pedir-lhe que nos ajude a encontrar nosso propósito e significado em nossas vidas, para que o nome dEle seja glorificado. É importante lembrar que encontrar nosso propósito não significa que não enfrentaremos mais desafios ou dificuldades ou mesmo dúvidas. Mas com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar esses desafios com força e coragem e confiança. Podemos confiar que Deus está ouvindo nossas súplicas e atendendo ao nosso clamor, nos dando força e reanimando as nossas almas. Veja o que está escrito no Salmo 100, versículo 3. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dEle. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O Salmo 100, versículo 3, nos lembra que Deus é o nosso Criador e que somos o seu povo. Isso significa que cada um de nós tem um propósito específico em nossas vidas, um propósito que Deus criou e que Ele deseja que descobramos e compramos. Muitas vezes pode ser fácil se sentir perdido, perdida ou sem propósito em nossas vidas. Podemos nos perguntar qual é o nosso lugar no mundo, o que devemos fazer ou como devemos viver. Mas a passagem do Salmo 100, versículo 3, nos lembra que cada um de nós foi criado com um propósito bem específico em mente. Um autor cristão que fala sobre a importância de viver com propósito e significado é John Maxwell. Em seu livro, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, Maxwell mostra que o primeiro passo para liderar os outros é liderar a si mesmo. E isso envolve principalmente viver com propósito e significado. John Maxwell mostra que, para descobrir nosso propósito, precisamos entender nossos pontos fortes, talentos e habilidades únicas. Também precisamos aprender a seguir nossa paixão e encontrar maneiras de servir aos outros com nossos dons e talentos. A passagem do Salmo 100, versículo 3, nos lembra que, como criaturas de Deus, fazemos parte de Seu rebanho. Isso significa que Ele nos ama e se preocupa conosco e deseja que vivamos nossas vidas com propósito e significado. Para descobrir nosso propósito, nós precisamos nos voltar para Ele em oração e pedir-lhe que nos mostre o caminho que devemos seguir. Quando descobrimos nosso propósito, nós podemos viver nossas vidas com mais confiança e direção. Podemos encontrar significado e propósito em nossas vidas e encontrar maneiras de servir os outros com nossos dons e talentos. Também é importante lembrar que descobrir nosso propósito não significa que nunca mais enfrentaremos desafios ou dificuldades. Mas, com o Senhor ao nosso lado, podemos enfrentar esses desafios com força e coragem. Podemos confiar que Ele está trabalhando em nossas vidas para o nosso bem e para a Sua glória. Vamos orar? Pai Santo, nós nos aproximamos de Ti hoje, reconhecendo que Tu és o nosso Criador e que somos Teu povo. Nós agradecemos por nos amar e por se preocupar conosco, mesmo quando nos sentimos perdidos e sem propósito. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a descobrir o propósito que tens para cada um de nós. Ajuda-nos a entender nossos pontos fortes, talentos e habilidades únicas. Também nos ajuda a seguir nossa paixão e encontrar maneiras de servir os outros com nossos dons e talentos. Sabemos que descobrir nosso propósito não significa que nunca enfrentaremos desafios ou dificuldades, mas, com Tua ajuda, podemos enfrentar esses desafios com força e coragem. Podemos confiar que estás trabalhando em nossas vidas para o nosso bem e para a Tua glória. Pai, nós agradecemos por sempre nos ouvir e por atender ao nosso clamor. Sabemos que Tu estás sempre ao nosso lado, nos dando o ânimo para viver e nos ajudando a encontrar significado e propósito em nossas vidas. Nós bendizemos o Teu nome por isso. Pai, pedimos que continues a nos guiar em todas as coisas e que nos ajude a viver nossas vidas com mais confiança e direção. Oramos para que possamos cumprir o propósito que tem para nós e servir uns aos outros com amor e generosidade. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. A melhor maneira de descobrir qual o propósito de Deus para a sua vida é lendo, entendendo e praticando a Bíblia no seu dia a dia. Muitos cristãos têm dificuldade com isso. E para lhe ajudar, eu desenvolvi o curso Sabedoria Bíblica para o dia a dia. Por intermédio dele, através do método que eu ensino para estudo da Bíblia, você vai ser capaz de ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. E com isso, entender qual o plano de Deus para a sua vida. Para mais informações sobre o curso, o link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração. Nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Vida com significado. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima. E aí E aí